Olha, um caso aí preocupante. De acordo com o conselho tutelar que acompanha esse caso, o tiro teria sido acidental e atingido a pálpebra de uma menina, uma criança de apenas 7 anos. Ela foi levada pela mãe para a UPA pediátrica de Anápolis. Em seguida, por ter que passar por um procedimento para retirar os estilhaços, ela foi para o hospital municipal. E quem vai dar mais informações sobre esse caso, esse tiro acidental que acertou a criança de 7 anos em Anápolis é a conselheira Graziele Ramos. Graziele, boa tarde para você. Como que aconteceu esse caso aqui na região norte de Anápolis? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Então, nós recebemos na noite do dia 19 um chamado do hospital municipal, né, que havia chegado uma criança acompanhada da mãe, que devido a um acidente, segundo relatos da mãe, e teria acertado a pálpebra dessa criança. Ali, de imediato, foi feito todo o procedimento médico. A criança recebeu a alta, está em casa. Graças a Deus, passa bem. Ela está em casa junto com a família e nós do conselho tutelar estamos acompanhando de perto. Foi realizado um boletim de ocorrência. A DPCA, né, Delegacia Irresponsável das Crianças, está investigando o caso. Para nós termos a certeza do que realmente, de fato, aconteceu. Se essa história da mãe realmente é verídica. Segundo a mãe, foi um acidente. Estivemos no local onde a criança reside, acompanhamos as crianças, né, tanto a criança que foi atingida pelo estilhazo, como as irmãs e irmãzinhas. Durante essa visita, o que a criança e a mãe contou para o conselho tutelar? Elas nos repassaram, nos contaram, me levaram até o local, que foi no quarto. A mãe queria trocar as camas de lugar. E quando arrastou a cama, a espingarda estava no chão. E ela pediu que essa filha de sete anos pegasse essa espingarda e retirasse dali para que ela pudesse colocar a cama naquele local. Quando a criança pegou, né, até acho que do tamanho dela ali, a espingarda, quando ela pegou essa espingarda, a irmãzinha de um ano, que estava no colo da mão, bateu com a mãozinha. Nisso foi feito o disparo. Graças a Deus, pegou na pálpebra dela, né? Graças a Deus, evitando um mal maior, poderia ter atingido ali o globo ocular, né? E isso seria uma tragédia. Ô, Luares, nesse caso chama atenção algumas coisas aí, tanto é que o conselho está acompanhando e vai ser investigado pela polícia civil. Uma arma em casa e estava municiada e, pelo jeito, não estava travada. São alguns fatores aí que chamam atenção e que tem que ser investigado, né, Grazele? Sim, são fatores esses que a DPCA já está investigando, ela já está fazendo todo o trabalho, né? E nosso acompanhamento lá agora, a gente vê que a criança de sete anos, realmente, ela está muito abalada. É o que eu costumo dizer. Às vezes, é uma curiosidade, criança não sabe. E ela, assim, nós temos que cuidar bem. Eu faço esse apelo a toda a sociedade, a população, a nossa comunidade. Vamos ter cuidado, não vamos ter armas em casa. Porque acontece muito. Aí, o que não falta são exemplos de crianças que encontraram armas e acabaram aí, acontecendo uma tragédia. Muitas, como eu te falei, até em 2016, nós tivemos 20 óbitos por arma de fogo com crianças, entre meninos ou meninas, né, de 1 a 14 anos. Pois é, preocupante mesmo, de acordo com a Grazele, então, que está falando aqui. Ô, Luares, esse caso aconteceu em Nápoles, graças a Deus, o pior não aconteceu, né? Uma tragédia poderia acontecer. A DPCA vai continuar, vai investigar o caso, o Conselho Tutelar vai continuar acompanhando. Tanto é que porque essas crianças, são três meninas, 7, 4 e 1, vão ter que ter acompanhamento aí por psicólogos, porque a criança está muito abalada nesse caso. Graças a Deus, ela foi medicada, passou o problema pela retirada dos estilhaços da pálpebra. Já está de volta em casa e o Conselho Tutelar acompanhando mais um caso, Luares.